MÉLITSA ANDRAD Curitiba, cresci cantando na igreja, cantei em corais, cantei em eventos também e trago tudo isso daí pra somar em mel e calenda. O sertanejo hoje, infelizmente, não é o gênero mais consumido pela comunidade LGBTQIA+. Infelizmente. Estamos aí pra tentar reverter e mudar esse quadro. O queirnejo vem trazendo tudo isso. Inclusive quebrando a heteronormatividade que hoje é trazida nas letras e nas músicas do sertanejo convencional. Hoje o gênero mais consumido pela comunidade é o pop. Por isso que a gente traz elementos do pop pra dentro do curnejo. Usando referências como Pablo Vittar, Gloria Groove, entre outros artistas maravilhosos que a gente ama. E juntando tudo isso, a gente transforma o sertanejo de todas e pra todas. E a gente se esbarrou na contramão Do tipo coração com coração Uma ligação O tempo bugou Três dias depois de servir no bar Basta o nosso olhar se cruzar Pra gente lembrar Como é bom amar Rolou o beijo, o gosto, a saliva na medida É tudo tão compatível Conectou nossas vidas Não é tão fácil o dia a dia Nosso tempo tão corrido Mas a distância não é nada Se o amor é correspondido E a gente se viu quase nada E a gente beijou quase nada E a gente amou quase nada E eu volto pra casa mais apaixonada E a gente se viu quase nada E a gente beijou quase nada Que a gente amou quase nada E eu volto pra casa mais apaixonada Era por você Que era só mais uma cara E a gente se esbarrou na contramão E a gente se esbarrou na contramão Do tipo coração com coração Numa ligação Numa ligação O tempo bucou Três dias depois de servir no bar Bastou o nosso olhar se cruzar Pra gente lembrar Como é bom amar O beijo, o gosto, a saliva na medida É tudo tão compatível Conectou nossas vidas Não é tão fácil o dia a dia Nosso tempo tão corrido Mas a distância não é nada Se o amor é correspondido E a gente se viu quase nada E a gente beijou quase nada E a gente amou quase nada E eu volto pra casa mais apaixonada E a gente se viu quase nada E a gente beijou quase nada E a gente amou quase nada E eu volto pra casa mais apaixonada E a gente se viu quase nada A gente beijou quase nada E a gente amou E eu volto pra casa mais apaixonada E a gente se viu quase nada Beijou quase nada E a gente amou quase nada E eu volto pra casa mais apaixonada por você Que era só mais uma cara da TV E o movimento do Queer Nejo é composto por uma galera muito massa que inclusive desenvolveu o primeiro festival de Queer Nejo do Brasil Sim, o Fivella Fest foi composto pelo Gabel, Alice Marconi e Gali Galó pessoas que integram o movimento do Queer Nejo hoje E Mel e Caleb surgiu com a ideia da nossa compositora Naira de Bertoles Naira uniu Caleb de Curitiba e eu aqui de Floripa Hoje nós estamos com nove músicas no Spotify e mais de 170 mil plays Isso é pra vocês verem o quanto ainda o movimento do Queer Nejo vai alavancar e vai conquistar todo o Brasil Eu me apaixonei por todas as versões de você A brava cachaceira e a manhosa Que faz até vozinha de bebê E teu jeito de acordar e aquele sorrisinho no olhar Amo o teu cheiro e a tua boca Você fica tão bem nas minhas roupas Amor de sexta-feira Amor de sexta-feira Em casa ou na rua Você sabe eu tô na rua E é só me ligar pra você Que eu quero tudo com você De cara ou de ressaca Na zoeira a gente casa Você sabe o quanto é gata E é só me ligar pra você Que eu quero tudo com você Que eu quero tudo com você Teu jeito de acordar E aquele sorrisinho no olhar Amo o teu cheiro e a tua boca Amo o teu cheiro e a tua boca Você fica tão bem nas minhas roupas Amor de sexta-feira Em casa ou na rua Você sabe eu tô na tua E é só me ligar pra você Ver que eu quero tudo com você De cara ou de ressaca Na zoeira a gente casa Você sabe o quanto é gata E é só me ligar pra você Ver que eu quero tudo com você Amor de sexta-feira Em casa ou na rua Você sabe muito bem Que é só me ligar pra você Ver que eu quero tudo com você De cara ou de ressaca Na zoeira a gente casa Você sabe o quanto é gata E é só me ligar pra você Ver que eu quero tudo com você Nas letras do Queer Nejo é trazido primeiramente o respeito A não objetificação da mulher Respeito também na comunidade LGBTQIA+, Assuntos que geralmente não são trazidos no sertanejo Como relacionamento não monogâmico E dentro do Queer Nejo a gente pode ter liberdade de cantar De mulher pra mulher e homem pra homem A história dessa música fala de uma mulher bi Que se apaixona por um homem bi E tudo, tudo bem Por sua vez esse homem também se apaixonou por outro homem E dentro dessa relação na monogâmica Está tudo certo Ele ficar três dias na casa dele E o resto da semana na casa dela Hoje você foi pra casa dele E o Instagram que me contou Fui ver e tinha mais de três stories Pelo visto foi muito bom Meu coração disparou A imaginação virou Que loucura é o amor Não tem mais o que fazer Preciso logo entender Quer saber? Tudo, 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 tudo bem Aceito que você é de nós dois Ficar três dias com ele E o resto da semana aqui no meu cobedor Tudo, 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 tudo bem Eu quero entender seu coração Me coloco à disposição Eu divido o pão por você Hoje você foi pra casa dele E o Instagram que me contou Fui ver e tinha mais de três stories Pelo visto foi muito bom Meu coração disparou A imaginação virou Que loucura é o amor Não tem mais o que fazer Preciso logo entender Quer saber? Tudo, 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 tudo bem Aceito que você é de nós dois Ficar três dias com ele E o resto da semana aqui no meu cobedor Tudo, 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 tudo bem Eu quero entender seu coração Me coloco à disposição Me coloco à disposição Eu divido o pão Tudo, 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 tudo bem Aceito que você é de nós dois Ficar três dias com ele E o resto da semana aqui no meu cobedor Tudo, 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 tudo bem Eu quero entender seu coração Me coloco à disposição Eu divido o pão por você Tudo, 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 tudo bem O sertanejo tem esse poder de trazer pessoas de outros gêneros musicais Para dentro do gênero sertanejo A prova disso é o nosso feat com a Bia Ferreira Uma mulher preta do rap Hoje em dia no sertanejo também não existem pessoas pretas Então a gente conseguiu trazer a Bia para fazer parte desse processo Dessa música que é tão incrível com a gente Salve Bia Ferreira Não é sobre tapeta, é sobre ser verdade Nem preciso te ver também sem ser saudade Quando nós tá junto não falta assunto E o mundo muda em tudo Se a vida é teatro, ensinar comigo A gente se protege se tiver perigo Mas se for romance, tu me der uma chance Eu namoro contigo Deixa eu morar no canto desse teu sorriso É do teu abraço que hoje eu preciso E se quiser passar a noite aqui comigo Eu juro que improviso Deixa eu morar no canto desse teu sorriso É do teu abraço que hoje eu preciso E se quiser passar a noite aqui comigo Eu juro que improviso Se a vida é teatro, ensinar comigo Se a vida é teatro, ensinar comigo Se a vida é teatro, ensinar comigo A gente se protege se tiver perigo Mas se for romance, tu me der uma chance Eu namoro contigo Deixa eu morar no canto desse teu sorriso É do teu abraço que hoje eu preciso E se quiser passar a noite aqui comigo Eu juro que improviso Deixa eu morar no canto desse teu sorriso É do teu abraço que hoje eu preciso E se quiser passar a noite aqui comigo Eu juro que improviso Se a gente dança, é claro que dá show Se a gente... Se olha, se pega, se toca, se beija É claro que é bom Deixa eu morar no canto desse teu sorriso É do teu abraço que hoje eu preciso E se quiser passar a noite aqui comigo Eu juro que improviso Deixa eu morar no canto desse teu sorriso É do teu abraço que hoje eu preciso E se quiser passar a vida aqui comigo Eu juro que improviso Outras pessoas também ajudaram a gente a compor vários hits como Me Deu Seu Amor Foi composta por Ju Estraçacapa, Mateu, Helena Papini, que são da banda Francisco Elombre Malu Magri e Michele Cordeiro, que é a guitarrista do Emicida Então a gente tem vários gêneros compondo uma música de sertanejo Esse é o poder do cuinejo Sexta-feira na balada Ela quer ficar na coca e eu quero um licor Já falei tantas vezes Eu querer ficar bem louca não é falta de amor Até pensei que era careta Mas é o jeitinho dela de curtir a noite inteira Não precisa mais da treta Minha droga preferida ainda é você E vai bater Vai bater Ele me deu seu amor Ele me deu seu amor Ele me deu seu amor Ela quer dançar na pista, não importa mais a música que o DJ tocar Já tomei da água dela, já subi o atremedeiro e logo comecei a dançar Até pensei que era careta, mas entrou pro meu jeitinho de curtir a noite inteira Essa água tá sem etiqueta e a minha droga preferida ainda é você E vai bater, vai bater E me dê o seu amor E me dê o seu amor E me dê o seu amor E eu quero o seu amor E me dê o seu amor E me dê o seu amor E me dê o seu amor Não poderíamos deixar de falar aqui com exclusividade do nosso próximo lançamento que será em junho Um feat com a maravilhosa Drag Queen do sertanejo Que também integra o time do cuirnejo Red Alor A música foi produzida por Guy Tonial O arranjo traz elementos do pop Misturado com aquele batidão sertanejo e timbre de Red Alor Saiu aquele hit que todo mundo vai cantar junto quando escutar pela primeira vez Oi Que bom que cê me desbloqueou Oi Será que sua raiva acalmou? Eu tô tão diferente Aprendi com a saudade Eu sei onde errei Como chorei Foi doido demais Porque estamos tão longe Se isso tudo é verdade É o amor que te chama Me cama, sucama Dá mais uma chance pra nós dois Só mais uma chance pra nós dois Cê já me castigou Cê já me bloqueou Me dá só mais um beijo Eu quero ver se acabou Dá mais uma chance pra nós dois Só mais uma chance pra nós dois Só mais uma chance pra nós dois Cê já me castigou Cê já me bloqueou Pra que tanta vaidade dá na cara que amor? Oh 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 Por que estamos tão longe? Se isso tudo é verdade É o amor que te chama, me cama, sucama Dá mais uma chance pra nós dois Só mais uma chance pra nós dois Cê já me castigou, cê já me bloqueou Dá só mais um beijo, quero ver se acabou Dá mais uma chance pra nós dois Só mais uma chance pra nós dois Cê já me castigou, cê já me bloqueou Pra que tanta raidade tá na cara que é amor? Dá mais uma chance pra nós dois Só mais uma chance pra nós dois Cê já me castigou, cê já me bloqueou Me dá só mais um beijo, quero ver se acabou Dá mais uma chance pra nós dois Só mais uma chance pra nós dois Cê já me castigou, cê já me bloqueou Pra que tanta vaidade tá na cara que é amor A inclusão no Cui Ernejo vai além dos artistas que estão no palco Mas também como toda a equipe de produção O nosso primeiro EP, Quase Nada, foi gravado por um time incrível de mulheres Prilink na percussão, Nico na batera, Débora Silva no baixo E tem mais, o nosso videoclipe, Quase Nada, foi produzido também por um time de mulheres Ana Bona, diretora de arte, gravação de vídeo, Letícia Futata E a edição maravilhosa de Camila Belli E a gente se esbarrou na contramão Do tipo coração com coração Numa ligação, o tempo bugou Três dias depois de servir no bar Bastou o nosso olhar se cruzar Pra gente lembrar como é bom amar Rolou o beijo, o gosto A saliva na medida E é tudo tão compatível Conectou nossas vidas Não é tão fácil dia a dia Nosso tempo tão corrido Mas a distância não é nada Seu amor é correspondido E a gente se viu quase nada E a gente beijou quase nada E a gente amou quase nada E eu volto pra casa mais apaixonada E eu volto pra casa mais apaixonada por você Que era só mais uma cara da TV Além disso, o clipe Por Você foi gravado e editado 100% por pessoas LGBTQIA+. Captação e edição feita por Léo Roldão e Caleb Ribeiro Hoje você foi pra casa dele E o Instagram que me contou Fui ver e tinha mais de três stories Pelo visto foi muito bom Meu coração disparou A imaginação virou Que loucura é o amor Não tem mais o que fazer Preciso logo entender Quer saber, quer saber E é tudo, 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 tudo bem Aceito que você é de nós dois Ficar três dias com ele E o resto da semana aqui no meu cobertor Tudo, 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 tudo bem Eu quero entender seu coração Me coloco à disposição Eu coloco à disposição Me coloco à disposição Eu divido o pão Tudo, 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 tudo bem Aceito que você é de nós dois Ficar três dias com ele E o resto da semana aqui no meu cobertor Tudo, 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 tudo bem Eu quero entender seu coração Me coloco à disposição Me coloco à disposição Eu divido o pão Por você Por você Por você Então é isso, gente Meb Kaleb é respeito Diversidade E inclusão Essa é a mensagem do Queer Nejo Um beijo 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 Obrigado.